E agora eu vou apresentar o grupo de cantares culturais dos dois, três e três em São Sebastião. Eles vão fazer um make-up de um dia de sete, portanto vão cantar um carinho de cada música o espetáculo que vamos apresentar pelo novo teatro. É isso que vamos dar início primeiro e depois então começa o espetáculo musical com os jovens com o APPACDM e apresentou o nosso culto senhor Teatro. E sejam muito bem-vindos, ao Grosso Sporting e ao PED, que obriga a mais uma vida esta casa, ao Grosso Verão Grosso de Sede e tengan um trato divertido. Aplausos 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 We will, we will rock you We will, we will rock you Mamma Mia Here I go again Amém. 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 Amém.